Me diz o que eu Quantas vezes eu enxuguei Com meu consolo apaziguei Quando pensei que era por mim que tu choravas Imaginei que fosse assim, que tu me amavas Hoje eu sei que não é verdade, você só me enganava Com meu colo, meu consolo, você se aproveitava Hoje eu sei sua falsidade, você feriu sensibilidade Com meu colo, meu consolo, você me fez um todo Me diz o que eu farei pra me manter longe de ti Se cada dia, cada momento, você invade meu pensamento Me diz o que eu farei pra aprender a viver Minha vida sem ti, eu não vivo Tu machucas, me maltratas, diz que não tem nada a ver Em seguida diz pra mim, melhor do que eu não mais ninguém O pior disso tudo, eu não sei viver sem ti De tanto eu lamento, meu coração há sem querer Tu és o meu tudo, dona dos meus pensamentos Fantasias e ilusões, que se danem o mundo Que se danem o mundo Que se danem o mundo Mas o que eu desavisear é o espírito do corpo No meu colo de gerações O que eu farei pra me manter longe de ti Se cada dia, cada momento, você invade meu pensamento Me diz o que eu farei pra aprender a viver Minha vida sem ti, eu não vivo Me diz o que eu farei pra aprender a viver Me diz o que eu farei pra te esquecer, mulher Me diz o que eu farei pra aprender a viver Me diz o que eu farei pra viver Me diz o que eu farei pra viver Me diz o que eu farei minha vida Me diz o que eu farei Me diz o que eu farei pra te esquecer, mulher Me diz o que eu farei pra te esquecer, mulher Me diz o que eu farei pra aprender a viver Me diz o que eu farei pra aprender